MÚSICA 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 Como dava a minha chamada, pata-corda na direita, com a mão escutada Eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Mas eu freguei do lado, qual foi o resultado do meu futebol Telefone, temos uma vez, parabéns, quatro, quatro, três, três, três Eu dei assim, meus olhos, me mandam a guarda de toque com o nosso escritório Se eu não soube, prestei um dinheiro, e eu deixei o meu bom vestido A dizer ao seu gerente que pendurei sua desgraça, nunca pedindo em frente Seu verso tá escondendo, é prazer de uma boca, que não seja reventada Com o dente com o antero, a verso faz adiante Como dava a beijada, pata-corda na direita, com a mão escutada Eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Para a sua frente e do lado, qual foi o resultado do meu futebol Para a sua frente e do lado, qual foi o resultado do meu futebol